A pergunta que eu mais recebo aqui no canal é qual smartwatch faz pagamentos por aproximação com o melhor custo-benefício. Hoje eu trouxe esse vídeo para você que usa iPhone e que é um relógio que faça pagamentos por aproximação com o melhor custo-benefício. Então tá aqui, é o Apple Watch Series 3. Eu trouxe na versão 42mm e esse eu adquiri lá na Shopee, deixei o link de compra para vocês lá na descrição do vídeo. E eu vou mostrar para vocês os testes fazendo pagamentos por aproximação. Quero que vocês comentem se vocês querem que eu traga o vídeo mostrando como configurar ele para pagamentos também. Então vamos lá que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar como você vai configurar primeiramente para poder realizar esses pagamentos. Você vai abrir o banco no seu celular. O que eu estou realizando o teste é no Banco Inter. Eu fiz aqui a seguinte forma, eu cliquei, digitei Apple Pay, tá aqui Apple Pay, na parte de busca do aplicativo do Banco Inter. E cliquei Apple Pay, você escolhe o cartão, a carteira, né? O dispositivo, aqui está, você clica e em seguinte. E ele vai terminar aqui e falar que está concluído e logo após você vai clicar aqui duas vezes no segundo botão e vai aparecer o cartãozinho onde você vai aproximar da maquineta. Então, igual eu fiz aqui no vídeo a seguir, assistam para vocês verem como efetuar pagamentos com o relógio, fazendo por aproximação. Então, o primeiro passo é ativar o cartão no segundo botão e aproximar da maquineta. Ele dá um bip. E pronto, gente. Vou mostrar aqui a tela com o pagamento autorizado. Então, é isso, gente. A Apple Watch Series 3 funciona perfeitamente com a função de pagamentos por aproximação. E o link de compra está na descrição do vídeo, direto lá da chuva.